Quer saber como o clima pode influenciar nas suas pescas no alto mar? Deixa comigo! Tivemos uma pergunta muito interessante de um pescador e muitas vezes eu ficava indagando sobre o clima. Qual é o impacto que o clima como um todo pode influenciar nas pescarias? Esse é um ponto muito importante que todos deveriam saber na hora de escolher as suas pescas, principalmente os equipamentos que você for utilizar, dependendo do lugar e clima que você estiver indo. Então vem comigo e vamos ver quais são os impactos na pesca no alto mar dependendo do clima. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca no alto mar. Falou de pesca no alto mar, falou em Yama. E o clima é um dos pontos mais importantes para você considerar quando você estiver indo pescar no alto mar. E obviamente eu, o Yama, não sou o dono da verdade, muito longe disso. Mas eu vou falar o que eu presenciei ao longo de muitos anos de pesca no alto mar com bastante frequência também. E um pouco do que eu tenho percebido que funcionou ou não. E também um pouco do que eu tenho assistido e estudado sobre isso para também trazer conteúdo de qualidade para vocês. E principalmente os ensinamentos que eu vou passar aqui nesse vídeo vai estar muito atrelado à pesca que eu fiz e que eu faço nos últimos anos também que eu fiz aqui em São Paulo. Principalmente ali no litoral sul. Então, esses peixes, tudo que eu vou falar foi o que funcionou para cá. Às vezes você está aí, lá no nordeste do país. Ou você está em outro país até. Muito obrigado por assistir o Yama. Então eu vou falar o que influencia muito para cá. E se funcionar e influenciar e funciona parecido aí onde você está assistindo o canal, coloca nos comentários para eu saber que tipo de peixe, sazonalidade, o que acontece e tudo mais. Também em outros lugares para a gente disseminar o conhecimento da pesca no alto mar. E já pegando esse gancho, vamos falar um pouco de peixe. Porque muita gente fala, ah, mas a gente vai na pesca, o que a gente vai pegar, o que é e etc. E o que eu tenho visto é que dependendo da época do ano, tem frequências maiores de uns peixes ou de outros. Por exemplo, anchova, que é um peixe que muita gente gosta, fazer um assado, anchova é muito bacana. Fora que é um peixe muito esportivo, muito divertido, muito agressivo. E muita gente fala, anchova só dá no inverno. Porém não. O que eu tenho observado é que anchova dá o ano inteiro. Só que o que aparece no inverno são anchovas grandes. O que muita gente fala que são as anchovas cara preta. E se você não viu, o canal aqui, o Yama, fez uma pesca de anchovas muito legal. Vou colocar aqui o card para você depois de ir lá assistir essa pesca de anchovas cara preta. Então no inverno, eu tenho visto essas anchovas maiores aparecerem em pontos específicos. E aí você tem que perguntar para o seu guia onde que eles têm aparecido. Outros dois peixes que são assim, o sonho dos pescadores, que geralmente aparecem mais, com mais frequência no inverno, é o olhete e o olho de boi. Esses peixes são sensacionais. Eu, particularmente, prefiro pescar o olho de boi. Porque ele é aquele peixe assim, aqui na primeira mordida, vai zuuuuu, leva embora a sua linha de um jeito assim, incrível. Apesar que o olhete, muitas vezes, também faz isso. Mas o olho de boi, ele tem uma força absurda. Mesmo se ele for uma pitangola, que falam que é o olho de boi pequeno, que é esse nome, pitangola, também tem uma força muito legal. Se você acabar pegando um no microjig, vai dar um trabalhão para tirar. E não que não tenha em outras épocas do ano, mas no inverno, ou principalmente lugares com águas mais geladas, esses peixes aparecem mais. Então, geralmente, quando eu estava pescando aqui no litoral de São Paulo, e a água chegava ali em torno de 17 graus para menos, era um ótimo indício, que vai começar a temporada de olhetes e olho de boi. Então, esses peixes esportivos, muito pescador vai lá buscar eles nesse período do ano. Mas já quando se fala em verão, um peixe que geralmente aparece quando a água está um pouco mais quente, assim, que aparece bastante mesmo, são os dourados do mar. Apesar que esse ano, eu vi ele o ano inteiro na água, pingado, aqui e ali. Mas no verão, é geralmente quando eu tenho observado que eles aparecem mais. E o dourado é um peixe sensacional. Geralmente, ele fica lá boiado, e ele parece um carro tunado, brilhando ali embaixo da água. E é lindo. Principalmente se você tiver com o seu óculos polarizado, você vai ver, assim, às vezes um monte de dourado. E aí, batata. Jogou o plugue ali em cima deles, pum, vai mandar bala em um deles. E também, dependendo da época do ano, pode aparecer um peixe diferente. Por exemplo, em Iguape, que é uma cidade no litoral de São Paulo também, geralmente ali, maio, junho, aparece o famoso bijupirá, que é um peixe sensacional, muito esportivo, muito legal também. Estranho que eu nunca vi bijupirá pequeno. Apesar de ter visto vídeos na internet de bijupirás pequeno, todos os que eu vejo a gente capturar aqui em São Paulo, são gigantes. E se você não viu a pesca de bijupirá, com Yama, deixa comigo. Vou deixar ali, ó, o card, mostrando a pesca do bijupirá. Saiu dois grandões, vale muito a pena depois você dar uma conferida, porque, nossa, a tomada de linha que ele dá é sensacional. E o equipamento que eu estava usando era pesadão. Então, dá uma conferida lá depois, porque a pesca de bijupirá é muito esportiva. E antes de continuar, se a primeira vez que a gente está se vendo aqui, seja muito bem-vindo ao canal Quer Saber? Deixa comigo. Toda semana tem vídeo novo com ensinamentos de pesca do Yama, seu mentor de pesca no alto mar. E vou falar muito sobre as coisas. Eu gosto mesmo de ensinar. Tem muita gente que fala, ô Yama, você ensina muito bem. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Então, se você curte uma pesca no alto mar, seja porque você pesca, ou acha divertido, ou tem interesse, ou é um pescador, eu te convido a se inscrever no canal. E também, dá uma olhada nos vídeos antigos e a playlist de dicas de pesca, que tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos falar um pouco agora de dias de sol versus dias nublado versus noite. Isso também influencia. Por quê? Se o dia está limpo com muito sol, as viscas também vão brilhar muito mais embaixo d'água. Então, você pode abusar bastante das viscas que têm um holográfico do lado, ou são cromadas, ou são douradas, que geralmente em dias de tempo limpo, elas são as que funcionam muito bem. Porém, quando o dia está mais nublado, eu vejo que essas viscas não têm tanta efetividade e depende muito do lugar. Eu vejo pessoas que nos dias mais nublados, sem muita luminosidade, eles preferem até utilizar iscas um pouco mais escuras. E eu confesso que eu não entendo o porquê. Se você soubesse porquê, coloca nos comentários aqui, por favor, que eu vou ter muito prazer em ler e talvez vira um outro vídeo. E chuva? Influencia a Yama? Chuva eu vejo que não tem influenciado nas pescas de mar. Principalmente porque você está em local ali de 10, 20, 30 metros de profundidade, na verdade até 60, 60 metros de profundidade, 40 metros de profundidade, o peixe não vai saber se vai estar lá pingando umas gotinhas em cima. O que vai influenciar principalmente é a pressão. A pressão atmosférica, tenho lido e tenho percebido, que impacta bastante nas pescas de mar. E eu li um artigo que fala que as pescas no alto mar, que estão a pressão atmosférica de 1014 até 1024, são as mais indicadas para você ter uma melhor captura. Porém, já pesquei várias vezes nesse intervalo de pressão e não peguei nada. Então, o que eu tenho notado e que eu também vi vídeos na internet falando, é que muito importante é a estabilidade da pressão ao longo dos últimos dias. Isso por quê? Porque o peixe, ele é bastante sensível à pressão atmosférica. Nós também sentimos, é que as pessoas não conseguem sentir exatamente quando a pressão está mudando tanto, mas às vezes ela fica lá meio baqueada, meio não sei o quê, mas às vezes é a pressão atmosférica que está mudando. É que às vezes, você está numa certa pressão e que se ao longo da semana o tempo não mudou, ou seja, ficou assim, sol pra caramba, de repente frio pra caramba, essa mudança de temperatura impacta muito na mudança de pressão que vai fazer com que os peixes que são muito sensíveis a isso ficam meio mal lá embaixo, não se sentam muito dispostos porque ele está se adaptando ainda na nova pressão. Então, por exemplo, se você está hoje aqui pescando e amanhã vai fazer um frio do caramba, vai ventar pra caramba, a pressão vai, BUM, mudar bruscamente, então se prepara porque se você estiver bem no ponto de mudança dessa pressão, bem provavelmente vai ser um dia com pouca ação. Então, qual foi o truque que eu e o Yama já caí muitas vezes, né? Como um viciado de pesca? Às vezes você está lá com uma previsão horrível, com muito vento, muita ressaca e tudo mais, tudo mais, de repente surge uma janela pra ir pescar, fala, ó, amanhã vai ter uma janela pra você ir pescar e aqui vai ser uma chance de sair pra pescar e depois já cancela tudo, ou seja, antes daqui e depois daqui não dá pra pescar porque está tudo variando muito. Em todas as vezes que eu fui nessa janela me dei muito mal porque eu não peguei peixe nenhum e ninguém do barco pegou. A não ser um peixe de oportunidade que estava ali boiado, jogou em cima e pegou. Só que nesses dias é muito difícil pegar. Principalmente vai filtrar ali quem tem a pessoa com a melhor técnica, melhor equipamento e tudo mais, tudo mais, porque geralmente essa pessoa pega em qualquer condição. Porém, se você é que nem eu que faz parte ali da maioria que tem um movimento ali que está na média, muito provavelmente você vai sofrer pra pegar algum peixe e se divertir nesse dia. Então, a minha recomendação é que se você pesca assim de vez em nunca, se tem aquela janelinha única que dá pra sair, tenta anuir porque ali vai ser muito difícil pegar peixe e você não vai se divertir. Os melhores dias que eu tive pra pescar foi quando, por exemplo, estava sol na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, por exemplo. A previsão estava assim, sol todos os dias, temperatura máxima e mínima muito similar ali ao longo de um período e eu ia pescar ali num dia desse meio do tempo. E esses dias foram os dias que eu mais peguei peixe, foi mais ativo, todo mundo brincou, todo mundo pegou peixe, foi bem legal porque você teve aquela estabilidade que eu falei. E falando em pressão, eu vi uma vez o Nakamura-sensei falar que ele comprou um medidor de pressão pra sempre dar uma olhada na pressão ao longo da pesca pra saber como estava a pressão e ir anotando nos dias que estavam dando peixe ou não. E o Yama, como um bom ouvinte e aprendiz eterno de todos os ensinamentos de pesca, comprei também o meu relógio de pressão que é muito legal e eu comprei esse aqui no AliExpress, ele é da North Edge e esse cara aqui, inclusive no visor dele, não vai dar pra ver aí no vídeo agora, ele tá marcando a pressão agora. Eu levei na última pesca e ele varia bastante, é bem interessante quando você tá na serra descendo ali, você vê a pressão mudando. Fiz umas medições comparativas e ele tem uma precisão muito interessante também. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link desse relógio que eu comprei no AliExpress que tem um preço bem bacana aqui na descrição e também eu vou colocar lá na página do canal Quer Saber? Deixa Comigo onde eu coloco tudo que eu comprei no AliExpress e gosto. É o mesmo preço, só tem um link que você clica e você vai lá pro AliExpress e compra no preço deles mesmo. É um fornecedor que eu gosto, são os itens que eu gosto e esse relógio, essa belezinha aqui que marca a pressão vai estar lá no meio também dos links de itens do AliExpress que eu gostei. E muita gente pergunta também Yama, e lua, fazes da lua, etc, etc. Também influencia na pesca? E essa é uma ótima pergunta. Eu mesmo, lá no começo perguntava muito pra diferentes pessoas pra ver se a resposta ia vir diferente e ela era sempre a mesma. Pra pesca no alto mar, a lua só vai influenciar a noite porque na lua cheia vai estar mais claro, vai ajudar na luminosidade e tudo mais, porém, na pesca diurna a lua não vai influenciar nada porque por mais que você tenha a influência das marés, quando você está falando ali de 20, 30 metros de profundidade, isso não vai ter um impacto tão relevante na hora de você pescar. Eu já peguei muito peixe em todas as luas e eu também já não peguei nenhum peixe em todas as luas. Então, isso está muito confirmado porque a lua ela vai impactar muito mais quando você está falando em pesca noturna ou pesca no canal, que dependendo da lua, também a maré vai estar muito diferente. Então, pra canal, a lua é muito importante você saber e eu não tenho tantos detalhes porque eu não pesco tanto em canal, mas pro alto mar, qualquer lua que você for vai estar bom. o mais importante que eu tenha notado mesmo é essa estabilidade na pressão e temperatura ao longo dos dias antes e depois da pesca. E aí você me falou, Yama, ah, mas então a chuva não impacta tanto. Porém, é muito estranho ver isso de chuva não impactar porque eu já vi muita pesca cancelar por causa de chuva. E parcialmente certo, meu amigo, porque muitas vezes a chuva vem acompanhada de vento e o vento é o principal inimigo do pescador do alto mar. Pode estar um dia de sol, se estiver ventando, já era, a pesca vai ser cancelada. Porque chuva sem vento ela não é perigosa, pode cair o maior toró. Se não estiver ventando, não tem problema porque o que torna a pesca perigosa no mar é vento porque o vento sim pode virar uma embarcação lá no mar. Ou também o vento vai deixar uma pesca muito incômoda. Imagina, a lancha vai estar batendo quando você estiver indo no ponto de pesca, ele vai levantar uma água, se estiver batendo um vento de lado, essa água que sobe vai direto na sua cara. Imagina você ficar ali uma hora com água na cara. Isso aí é uma tortura. Você fica lá tomando aqui, infinitamente. Isso é uma tortura a tortura mesmo. Eu já vivenciei isso várias vezes, por isso que em toda pesca eu levo capa de chuva. E não é só para chuva, é para o dia que tiver um vento meio mais ou menos fraco, que estiver batendo de lado, a hora que estiver tomando água aqui, eu só vou ficar de lado com a capa de chuva. Então dias de vento são os dias que você tem que tomar muito cuidado e obviamente o piloteiro, o dono da embarcação vai saber disso e ninguém sai para o mar dia que tiver ventos muito fortes. Eu geralmente confio que dá para sair para pescar quando tem ventos de até 13 nós. Vou falar em nós porque a maioria das previsões de tempo de vento que eu vejo aqui está em nós. Então eu vou falar de nós. Então até 13 nós de vento mais rajada é o dia que geralmente dá para sair para pescar. Inclusive muita gente fala que de 10 a 13 é a condição ideal porque quando o mar está liso, uma lagoa, eu nunca peguei peixe também. É um dia muito ruim de pesca. Se você sai do barco e vai lá no negócio tomar lagoa, a lancha vai ali a 30, 40 nós rápido para caramba chegar até o ponto. Esses dias de mar lisinho, lisinho, um tapetezinho assim, nunca foi bom também para mim. Então se você está saindo para pescar e viu isso aí liso, então é um dia que talvez não seja muito bom. E isso eu não sei explicar o porquê. Porque os dias que eu vi mais peixe pegando é o dia que tem uma certa movimentação, rola umas marolas que não está tão fácil de pescar. Esses dias geralmente os peixes estão mais ativos. E obviamente, se tiver um dia com uma marola muito alta que ninguém nem vai conseguir ficar de pé no barco, é um dia totalmente que você não deveria estar indo pescar. Porque inclusive eu, o Yama, uma vez tive uma experiência horrível no mar pegando um perrengue brabo onde eu peguei 120 km por hora de vento no mar. E por que a gente saiu esse dia? Porque tinha uma previsão de 30 nós somente no domingo à tarde quando a gente saiu. E sábado estava perfeito. Só que naquela época a previsão do tempo estava errando direto. O que aconteceu? Ela adiantou pra caramba e a gente não pegou esses 30 nós. Na verdade, a gente pegou muito mais no mar e aí foi um perrengue tremendo que as lanchas dos dois motores de 150 no máximo não estavam conseguindo ir pra frente porque o vento estava tão forte contra que, nossa, foi uma experiência horrível. Gota de água batendo no seu corpo parecia que estavam jogando agulha em você. E isso é uma experiência que eu não quero pra ninguém. Então, se você vai pescar no alto mar presta muita atenção na previsão do tempo. Óbvio, piloteiro, dono da embarcação vão saber te auxiliar e não vão sair em dias perigosos. Mas também é bom você ter um pouco de conhecimento pra você saber se tá bom ou não também aquela previsão do tempo pra você sair. Lembra, segurança, primeiro lugar, é a coisa mais importante de todas na pesca. É você ir e voltar em segurança e voltar pra ver a sua família novamente. Então, não seja teimoso. Se falaram que não dá pra sair, não dá pra sair, não insista. e principalmente se você sai pra pescar num dia de uma ventania ali de 15 nós mais ou menos que deu pra sair porque não tem barro por algum outro motivo foram dias horríveis de pesca também. Por quê? Se você tá na lancha a passada é muito rápida. Você não consegue gigar direito porque você vai ter que usar gigas muito pesados pra lugares que não são tão profundos. Pra você pinchar você vai conseguir jogar. Mas quando tá ventando geralmente a marola atrapalha muito. Você não vai conseguir trabalhar um pó, perito, trabalha os discos que vão ser muito complicados. E principalmente também porque a passada vai ser tão rápida que você não vai conseguir trabalhar a isca direito vai ser só um lado pra jogar a embarcação vai estar movendo muito ninguém consegue gigar direito. Então selecione bem os dias de pesca que você vai pra ser um dia bacana com bastante ação com muito peixe muita diversão. E é isso. Se você gostou do ensinamento que o Yama está compartilhando de pesca com você deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer pra eu, o Yama ficar cada vez mais motivado de compartilhar mais e mais experiências e histórias de pesca com vocês. inscritos ou não inscritos do canal. Inclusive se você conhece ou não o canal e você quer aprender um pouco mais a fundo sobre as técnicas que o Yama ensina de uma forma mais organizada tem um degustê aqui uma amostra um sampling pra você eu escrevi um ebook muito bacana sobre como pegar peixes grandes. Vou deixar o link aqui basicamente você se inscreve lá no site do Quer Saber? Deixa Comigo coloca dados muito simples ali num formulário e você já vai ser direcionado pra um lugar onde você vai clicar e baixar esse ebook onde você vai aprender muita coisa bacana com o Yama o seu mentor de pesca de uma forma muito mais organizada e passo a passo pra você engatar maiores e melhores peixes. E se você já viu o Yama não é a primeira vez que a gente está se vendo e você não é inscrito quem sabe agora não é a hora de você se inscrever e fazer parte do Quer Saber? Deixa Comigo! Tchau! 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 Tchau!